Bom, na Assembleia Legislativa do Pará foi realizada uma sessão especial para homenagear os 10 anos do Comando Militar do Norte. A solenidade comemorou também os 375 anos do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Norte atua na proteção da Amazônia Brasileira, com operações de combate à criminalidade, além de ações humanitárias. Durante a homenagem, foi lembrado que o Pará vai ser a sede da COP30, evento mundial que debate o clima e foi lembrado a importância do Exército para garantir a proteção da floresta em pé e o desenvolvimento sustentável. As comemorações continuam à noite e a banda de música do Comando Militar Norte se apresenta hoje às 7 da noite no palco do Teatro da Paz. No repertório, músicas de sucesso da MPB e internacionais.